Estamos no ar! Salve, salve, pessoal! Aqui é o PJ, diretamente de Seattle, com mais um podcast, ou mais um Sounderscast, na verdade. Primeiro episódio dessa temporada de 2023. Tô aqui com o Everton Pacheco. Fala, pessoal! Tô aqui em Recife, aquele calor maravilhoso. Até aí, estamos aqui pra falar dos Sounders nessa segunda temporada do podcast. E vamos abater tudo, né? Da pré-temporada, Mundial de Clubes, até os Jogos, né? Se Deus quiser, até o MLS Cup. Maravilha! E também com o Stefan. Desculpa. Stefan, né? Nome complicado, né? Não, não, fica tranquilo, não esquenta, não. Mas, ó, PJ, Everton, prazer estar aqui com vocês. Quando o PJ me mandou o convite, né? Pra participar do podcast, nem pensei duas vezes. Porque, como natural de Seattle, né? Sou Sounders desde menino. E eu... Vamos lá. Eu adoro falar sobre Sounders. Sou muito, 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 muito apaixonado. Então, tô muito ansioso pra essa temporada que vem. E é isso. Vamos nessa. Maravilha, maravilha. E a nossa pauta do episódio de hoje é fazendo um resumo de tudo que aconteceu aí nessa off-season. O time se reuniu de volta nessa semana. Ontem foi o primeiro treino aberto ao público e à imprensa. Então, a gente quer fazer um resumão do que aconteceu entre a última partida, lá no final de outubro, se eu não me engano, e agora, início desse ano, início de janeiro. Então, vamos começar falando aí sobre as saídas, né? Então, nós tivemos duas baixas, né? Dois jogadores que acabaram saindo do clube. O primeiro é o Jimmy Medranda, que já acertou a transferência pro Columbus Crew. E o Will Bruin, também que teve aí vários anos com o Saunders e não teve o contrato renovado. Começar pelo Stefan. O que você achou aí dessas saídas, Stefan? Bom, acho que a gente tem que começar com o Will Bruin, porque ele é uma figura, assim, que é muito... um cara muito querido, né? Com os torcedores. Todo mundo gosta muito dele. Inclusive, tem o Jeremiah Oshan, né? Que você conhece, que até faz um podcast com ele. Então, ele é um cara que sempre se envolveu muito na comunidade, que sempre deu muito carinho pro torcedor. Então, com certeza vai fazer muita falta, não só no time, né? Mas no vestiário também. Um cara bem experiente. E eu acho que ele lidera como um dos artilheiros da MLS de todos os tempos. Tá aí, eu acho que na... décima, quinta posição, se não me engano. Alguma coisa assim. Mas é um cara que vai fazer muita falta, eu acho que pro Saunders. E o Jimmy Medranda também, que teve uma passagem meio curta, né? E um pouco bizarra também. Com as posições que ele jogou. Ele é naturalmente um lateral, né? Mas acabou jogando como ponta direita. Então, ele fez um reverso do Gareth Bale. Não sei se vocês conhecem a história, né? De lateral pra ponta. Mas, pô, também contribuiu com uns golaços também. Em clássicos. Então, eu acho que a gente vai fazer... Vai sentir mais falta dele por conta das opções nas laterais. Mas, com certeza, os dois vão fazer falta. Mas eu acho que era necessário a gente continuar e buscar outras opções. Legal. Everton, o que você achou? Cara, concordo totalmente com o Stefan. Só queria pegar aqui a questão do Will Green, né? Porque eu até peguei aqui alguns dados dele. E viu o seguinte, né? Ele já estava no Seattle há basicamente cinco temporadas. Ele chegou naquela temporada 2016, 2017. Ele não é aquele atacante, né? Que entra de primeiro como titular e entra pra decidir. Não é um atacante que faz muito gols. Tem o seu forte, que é a questão do cabeceio, né? Tudo mais. Mas, vai muito daquilo que o Branch Metzler falou na temporada passada, né? Com o fracasso das coisas que aconteceram na temporada 2022. O treinador falou que vai ter que ocorrer essas mudanças. A equipe vai passar por uma nova formulação. E é aquilo. Quem, entre aspas, na minha concepção, não vinha rendendo tanto é a oportunidade de dar a chance a um outro, né? Que, no caso, seria o Weber. Então, acho que o Brain já deu o que tinha que dar no Seattle. Foram 154 jogos e apenas 32 gols em cinco temporadas. Então, assim, acho que já foi o momento dele. Tem que trazer um outro atleta aqui, no caso, foi o Weber. Sobre o Medranda, eu acredito no seguinte. Eu tentaria até ficar com ele. Eu acho que ele é um jogador importante. Mas, vai muito também do que o Stefan falou, né? Ele estava tentando atuar, vez ou outra, na ponta direita, ponta esquerda. E, nem sempre ele estava surtindo aquele efeito. Então, acho que foram válidos esses termos de contrato dos dois atletas para reformular o elenco, porque a gente vai precisar, né? Tem o Mundial de Clubes, tem a US Champion Cup e a Major League Soccer em si. Então, tem que reformular. Senão, capaz de dar um problema, né? Como na temporada passada. Sobre o Jimmy, não sei se vocês sabiam, mas ele também fala português. Ah, é verdade? Não sabia, não. Foi uma surpresa para mim quando, no vestiário, eu vi ele conversando em português com o Leo Chu. E, aí, eu fiquei sabendo que, na verdade, ele, na base, ele jogou no Brasil. Alguns anos. Então... Onde que ele jogou? Se eu não me engano, ele teve uma passagem pelo Fluminense. Não sei se foi todo o tempo lá, mas eu sei que ele passou pelo Fluminense e alguns outros clubes. Mas, tem que buscar esse histórico. Eu não tenho só da conversa que eu tive com ele no vestiário, mas foi bem legal. E, assim, cara, ele é um cara super humilde, super gente boa. Eu tive a oportunidade de falar com ele algumas vezes dentro do vestiário, lá nas entrevistas. Então, é uma pena não tê-lo ali. Mas, eu acho que concordo com vocês que foi uma boa, porque... Inicialmente, ele era para ser um lateral esquerdo, né? Fazer uma sombra no Nuhu. Só que eu acho que ele é o caso contrário do Nuhu. Porque o Nuhu, ele é um lateral, mas ele se dá melhor como zagueiro. Mas, naquele esquema de três zagueiros que a gente teve em 2021, né? E o Jimmy, acho que era mais a questão de ser ala, né? Eu acho que a questão defensiva dele, ele pecava um pouco, deixava alguns espaços ali atrás. Então, como lateral, não era muito confiável. Mas, como o ala, ele mandava bem, em 2021, na temporada de 2021, ele fez alguns golaços. Inclusive, contra o Portland, nosso maior rival. Então... É, de primeira. É, então, acho que foi legal. E a questão do Bruyne, acho que a... Digamos assim, a gota d'água foi a temporada passada, onde, quando a gente precisou de uma reserva para o Rui Dias, a gente não encontrou. Ou, talvez, o mais próximo disso tenha sido o Monteiro, que não é exatamente um centroavante, não é exatamente um camisa nove, né? Talvez mais como um segundo atacante, apesar do que o esquema do Schmetzer hoje não tem esse segundo atacante. Então, mas quem mais entregou foi o Monteiro. E tem uma estatística do ano passado que eu acho que corrobora muito com essa questão de deixar o Will ir, né? Que foi a questão de... A gente teve apenas um gol na temporada inteira de alguém saindo do banco. Pois é. Então, para um cara que é claramente o segundo centroavante do time, né? Então, acho que pecou muito nesse sentido. Acho que ele fez alguns gols na temporada passada, mas quando ele entrou como titular, né? Saindo do banco, acho que ninguém entregou. Só o Monteiro entregou um, eu acho. Então, eu acho que precisava mudar. Então, acho que abriu espaço para trazer mais gente. E aí, a gente já emenda no próximo assunto aqui, que é a chegada, né? Então, a gente teve a chegada do Weber, até então a única contratação que a gente tem para a temporada. E queria saber de vocês, o que vocês acham? E dessa vez, deixa eu começar com o Eberton. Cara, falar do Weber, a gente tem que ter até um pequeno cuidado, porque é o seguinte, né? O Weber, ele passa por dois momentos na Major League Soccer. O primeiro momento é quando ele chega no New York City, em 2019, e ele chega arrebentando, faz 15 gols, um dos artilheiros do time, e tem destaque, etc. E o segundo momento é quando ele tem aquela lesão, acho que no final de 2020, quando ele tem a questão da ruptura do ligamento cruzado, e fica basicamente quase um ano parado, e não consegue voltar com aquele ímpeto de artilheiro, né? Aí eu peguei aqui alguns dados dele também. Ele, durante 2021, quando voltou, fez apenas um gol, e na temporada passada ele fez oito gols. Alternando, no caso, eu alternava entre a titularidade e o banco de reservas, mas não tinha mais aquele destaque da temporada 2019. E aí eu fico até na dúvida, porque qual vai ser o Weber que a gente vai encontrar no Seattle, né? Se é o cara que vai ser o Weber de 2019, o Weber de 2021, 2022, aí fica essa incógnita. E se ele tem capacidade de pegar a titularidade no lugar do Rui Dias ou jogar com ele junto, fica uma grande incógnita, né? O que você acha, Stefano? Bom, primeiramente, teve algumas contratações, né? Que estavam em andamento, mas não deram certo completamente. Eu acho que a gente vai chegar nesse assunto ainda. Mas eu acho que o torcedor esperava um jogador internacional, mais jovem, que possivelmente poderia tomar o cargo de o Rui Dias ou do Lodeiro, né? Que são os principais craques do time. E... Primeiro, quando eu vi a notícia, eu fiquei super empolgado, lógico. Um brasileiro, mais um, entrando no time. Um cara que já é a prova da MLS, que já fez sucesso aqui na Liga. mas depois eu comecei a pensar, falei, pô, o cara tem 31 anos, tá? E a gente está, sabe? Eu acho que essa contratação mesmo é para a gente ter sucesso agora, não necessariamente olhando para o futuro. E... Eu acho que com essa lesão que ele acabou de ter, né? Eu acho que também tem essa questão, né? Que ele possa demorar um pouco para conseguir contribuir o que a gente está esperando dele. Que eu acho que seria cerca de uns 10 gols por temporada, né? Já conseguiu 8 na temporada passada. Então, está quase aí, né? Mas a gente viu, por exemplo, com Albert Rusnak na temporada passada, que nem sempre um jogador dessa qualidade vai conseguir se inserir diretamente no time, né? Então, para encaixar direitinho, acho que ele vai ter que aceitar essa posição de banco para o Rui Dias. Mas também acho interessante a gente mudar para um esquema de dois centroavantes, né? Isso podia ser uma coisa bacana. Ainda mais quando a gente estava jogando com três zagueiros. Um 3-5-2 seria muito bacana com o Rui Dias e o Weber lá na frente. É... Eu confesso que eu vejo... Eu vejo o Weber mais como alguém para dar um upgrade no que era o Will Bruin, né? Porque, assim, apesar dos cinco anos em Seattle, o Bruin nunca foi uma sombra para o Rui Dias. Sempre foi um backup. É. Então, é evidente que a diferença do que... Não vou chamar nem de qualidade, mas a diferença do que o Rui Dias entregava para o que o Will Bruin entregou era gritante, né? Eu acho que o Weber pode ser um upgrade nesse sentido, porque ele foi uma sombra para o argentino lá, o Tati... Castelianos. Isso. Então, eu acho que ele foi uma boa sombra. E aí, até nesse sentido, eu queria perguntar para vocês, até onde vocês acham que as temporadas 20 e 21, talvez principalmente, o quanto ele teve, digamos assim, um papel mais secundário por conta do protagonismo do Castelianos lá, ou o quanto foi da lesão, né? O que vocês acham? Bom, eu acho que nessa temporada foram 15 gols, né? Então, isso não é uma coisa que vem de repente. Eu acho que ele tem essa qualidade para liderar o time, pode ser o artilheiro do time, e eu acho que o que a gente está esperando dele é para ele dar um pouquinho mais de competitividade dentro do elenco, né? Para conseguir uma vaga como titular e botar até um pouco de pressão no Rui Dias, né? Que, lógico, nunca vai ser banco no Seattle, mas eu acho que quanto mais a gente possa aumentar essa disputa por uma vaga, melhor vai ser para o time. E isso, com certeza, ele tem mais capacidade de fazer do que um Fred Monteiro ou o El Bruyne. concordo, concordo plenamente. E só voltando a esse assunto, né? Dos gols dele na temporada passada, ele não fez muitos gols, né? Devido à questão do Castelhanes, porque também, vezes ou quando ele entrava, ele fazia muito papel de um pivô, né? Fazia papel de pivô, criando jogadas. Em algumas partidas, eu consegui verificar isso. Então, é complicado você ter o Castelhanes ali na frente, né? O Heber não é tão conhecido assim, não tem tanta... Como é que a gente pode falar? Até os meus caras... Antinacional. Exatamente. Pois é. Então, fica tudo ali em cima do Castelhanes, né? E era o que a gente mais via, né? Vez ou outra ele ficava no banco, ou vez ou outra entrava os dois e ele fazia aquele papel de pivô e estava lá, seguindo o Castelhanes. Aí, é complicado. Mas acho que no nosso time, ele tem muito a VH, com certeza. Não são boas dúvidas. E também porque a gente não sabe como é que vai ser essa temporada para o Rui Dias, né? A temporada passada, ele sofreu bastante com lesões. E eu acho que a questão de ter o Monteiro e o Bruin, o Schmetter, por várias vezes, ficava alternando os dois. Então, nenhum dos dois teve uma sequência para falar assim, não, me dá a camisa aqui que eu vou jogar e entregar. Então, o cara jogava sempre no limite. Ele tinha um ou dois jogos apenas para mostrar serviço. Se não mostrasse, ele já saía do time de novo, né? Pois é. Então, acho que o Weber, que ele pode trazer assim, olha, se a gente ficar sem o Rui Dias por três, quatro, cinco jogos, a gente vai ter um cara que é o substituto imediato. Ele não vai, na minha opinião, acho que ele não vai disputar com o Monteiro. E eu acho que a gente já pode emendar na sequência aqui para falar justamente do nosso colombiano, do Fred Monteiro, né? Que teve o contrato renovado por mais um ano. Então, ele volta a Seattle. E o que vocês acham que ele pode contribuir com esse time? Olha, tem a questão da experiência, né? Claro, e, poxa, o cara é um ídolo do clube. Você chegar e, cara, jogá-lo fora, ele já estava mostrando que queria ficar no clube há um certo tempo. Você verificava, né, que tinham conversas do pessoal da imprensa de Seattle, dizendo que eles estavam em conversação, conversação, e alguns jogadores saíam, e outros eram contratados, e ficavam nesse processo de conversação, conversação, e ele acabou sendo... Demorou, demorou o procedimento, mas ele foi contratado pelo clube. Ele se identifica com a cidade, se identifica com as tonas, com a torcida. Então, é basicamente você falar que o Monteiro é de Seattle, e Seattle está para Monteiro. Os dois se encaixam perfeitamente. É o nosso maior ídolo. 72 gols, eu acho. É. É isso aí. Eu queria levantar um pouco o que você tocou aí no final, Everton. sobre a questão da identidade do clube, né? E isso é uma coisa que o Brian Schmetzer sempre prega bastante, né? É ter essa continuidade um pouco. Pode ser que agora saia, né, uns jogadores mais experientes, né, que já conhecem a cultura e tudo mais. E ele é um cara que traz muito isso. Eu acho que a renovação também faz sentido, né, em termos futebolísticos. Eu acho que ele sendo aquele segundo atacante aí que pode talvez jogar uns minutos ao invés de um Rossnack ou um Lodeiro, tanto como um Weber ou Rui Dias, por exemplo. Então, ele é um jogador versátil que também é uma lenda do clube. E eu acho que faz muito sentido a gente continuar com ele. Ainda mais por causa do contrato dele. Eu não sei como é que vai ser nessa temporada desse ano, mas eu acho que ele está em um contrato de 80 mil por ano, né, que é um valor muito baixo na MLS. Então, isso já diz muito sobre ele e o que ele pensa, né, sobre o Saunders e querendo continuar aqui. É um sacrifício que ele fez para continuar com a gente. Então, acho que faz muito sentido. Eu ia comentar sobre isso, Stefan, porque na temporada passada o contrato dele, se não me engano, é o que eles consideram um piso, né, ou seja, o mínimo para um jogador veterano, um jogador sênior, né. Então, ele aceitar vir por essa grana e quando a gente faz análise de retorno do investimento, né, ou seja, o quanto a gente pagou para ele e quantos gols ele contribuiu na temporada. Então, especialmente lá na CONCACAF, quando o Rui Dias se machucou no primeiro jogo, foi ele que fez vários gols importantes classificando o time, né. Então, acho que ele entregou bastante essa questão da identificação. Ele tem negócios na cidade, né, então ele tem uma cafeteria aqui que ele faz com a esposa dele, o Santo Coffee, tem uma propaganda para ele aqui, né, no nosso podcast, vai que a gente ganha um café lá um dia, imagina. Patrocina a gente, patrocina a gente, Santo Coffee. Patrocina a gente. Então, é o que o Everton falou, né, o Fred e Seattle não dá para desassociar e ele continua sendo o maior artilheiro do clube, né, então ele ainda está no topo, mesmo que o Rui Dias e o Lodeiro tenham marcado vários gols aí em cinco, seis anos, o Fred ainda está na frente de todos eles, né. Bacana, pessoal, vamos tocar a bola para frente aqui, vamos falar um pouquinho das renovações, da renovação do Roldan também, né, então teve a renovação do Monteiro, também teve a notícia, se não me engano ainda, extra-oficial, tá, eu acho que o Saunders em si não divulgou nada da renovação do Monteiro, mas me parece com a renovação por cinco anos, né. Stefan, o que você achou aí disso aí? É Roldan, Roldan. Roldan, desculpa. É a inovação do Roldan, isso. Bom, eu acho que teve muita gente que estava discutindo, né, sobre, eu acho que vazou em uma informação que ele e o Jordan Morris eu consegui um contrato de Designated Player, de DP, que é o contrato salarial mais alto que tem na MLS, que cada time tem direito a três, né. E eu acho que teve muitas essas discussões, né, se ele realmente está agregando tudo isso para ser um jogador que é tão bem pago, né, mas eu acho que se a gente continuar, eu acho que ele mais que o Jordan Morris vale muito a pena, né, continuar no time, ele é um cara que falando em continuar a identidade do clube e tudo isso, ele é um cara que imediatamente depois do Oswaldo Alonso, ele se encaixou lá direitinho e desde sempre, é sempre titular do time, o primeiro a ser colocado na lista, né, e ele é um cara que tem muita garra, né, que briga, que é um líder dentro de campo também, então, acho que ele é uma peça fundamental para esse time e ele com certeza pode ser parte dessa próxima, essa próxima etapa, né, do Sauners agora que a gente vai estar com uns jogadores mais velhos, né, eu acho que ele é um cara que vai continuar e vai continuar também a proporcionar essa questão da identidade do clube. É, com certeza, agora, você pode ver que a questão da qualidade dele se resulta nas convocações nessas eleições, né, do Greg Berhalter, né, que agora não está mais na seleção por polêmicas, mas a qualidade dele é mostrada nas convocações, ele pode até não ser titular em todas, mas para você estar na seleção você tem que desempenhar um bom papel, né, no seu clube. Então, ele é um dos pilares ali do treinador, do Brian Schmetzer, porque ele já atua como volante, ele pode atuar aqui na ponta direita, né, como já desempenhou várias vezes, ele é um atleta versátil e o Brian Schmetzer sabe que pode contar com ele, né, cinco anos ainda para mim é pouco, mas, pô, ele é um pilar também, um grande pilar. É, ele só não joga de goleiro porque ele manda o irmão dele, né? Pois é, é, o irmão. Verdade. É, mas ele, na hierarquia ali, ele é o terceiro capitão do time, né, então quando o Lodeiro não estava disponível era o... Stefan Frye, isso. E depois do Frye era ele, né, então só isso aí já demonstra a liderança dele, né, e só concordando com tudo que vocês falaram, eu acho que ele entrega bastante, ele é raça, é correndo o tempo inteiro, então fora a qualidade, né, eu acho que ele joga muito e eu acho que foi merecido esse contrato. Ontem na entrevista, após o treino lá, o novo presidente, o novo general manager, o Craig Weibel, se eu for o nome certo dele aqui, mas ele... É, Craig Weibel. É, Craig Weibel. Ele comentou sobre isso, o pessoal perguntou, né, sobre o Jordan e o Christian querendo um contrato de GDP, e aí ele falou, é claro, se eu perguntar para qualquer pessoa aqui se quer ganhar mais, se quer ganhar melhor, claro que todo mundo vai querer, então eles vão querer, mas a gente vai conseguir a história. É muita boba, né? É, pois é. Então, eu acho que não chegou nesse nível, mas eu acho que é justo uma valorização dos dois, né, eu acho que eles são pilares para esse time, e eu acho que eles vão ser a ponte entre os Sounders, vou dizer, de ontem, né, do time que foi campeão da CONCACAF, foi bicampeão da MLS Cup, com a nova geração, né, porque a gente já sabe que o Rui Dias e o Lodeiro, eles já estão na parte final da carreira deles, provavelmente vai ter aí mais dois, três anos de alto desempenho, mas tem a garotada nova que está vindo aí, né, então acho que eles, por terem ali 27, 28 anos, o Jordan e o Christian, eles vão ser a ponte para essa geração nova, e aí você fazendo um contrato de cinco anos, você garante que essa transição vai acontecer, não do dia para a noite, mas com um processo, com um tempo maior. Show! Legal! Próximo tema aqui são as especulações, né, a gente teve algumas especulações de saídas do time, como a do Nuhu e do Leiva, né, do Nuhu parece que era tudo fake news mesmo, mas a do Leiva parece que tem um time mexicano interessado, o que vocês acham sobre isso aí? O caso seria o Pumas, né, é o Pumas do México, é, pois é. Bom, eu acho que para o Leiva seria válido, né, ele é um atleta jovem, tem essa questão da naturalização, né, que ele também parece que tem familiares mexicanos, acho que no Pumas ele teria até mais visibilidade para aparecer, né, no futebol internacional, aí a gente fica nem córgno, né, porque não sabe como é que está essa questão, só levanta hipóteses, mas eu sendo ele, com certeza, sendo vantagem para o Saunders também, claro, faria essa oferta para ele, essa proposta, porque vale muito a pena. No Ruh, no caso, foi a imprensa, a imprensa camaronesa que inventou essa famosa pala e não foi nada. É, não, eu concordo com a situação aí do Danny Leiva, um jogador, eu acho que muito promissor, né, que a gente, ele era um dos nomes que saiu da base e que todo mundo esperava alguma coisa dele e com certeza ele tem contribuído, né, nesses últimos anos, né, que ele está envolvido, mas, primeiramente, também queria levantar que eu acho interessante essa dinâmica agora com o Saunders e o Pumas, né, porque também teve, a gente ainda vai falar, né, do Dineno e essas coisas, e até o próprio Craig Weibull falou, né, que é uma dinâmica diferente quando você consegue observar um jogador, né, que quando ele faz uma contribuição diretamente contra você, aí dá até mais um pouco de vontade de correr atrás dele, mas eu acho que na questão do Danny Leiva faria muito sentido e o Saunders quer virar um clube que consegue exportar jogadores, né, e a gente já viu algumas saídas como o DeAndre Edlin, Henry Wingo, que são jogadores que foram para a Europa e conseguiram se concretizar num time, né, eu acho que isso também traz muita visibilidade para o clube e também financeiramente seria muito bom, né, eu acho que era uma oferta de 2 milhões de dólares, né, e já que a gente tem muitos volantes, muitos meias que são promissores como o Joshua Tansiel e o Obed Vargas também, eu acho que seria interessante tanto para o Danny Leiva quanto para o Saunders. É, eu tive a oportunidade de conhecer e de falar com o Danny, eu acho ele também um garoto super humilde, super gente boa também, sempre dá atenção, ele é muito atencioso com as crianças, né, então é legal ver isso, seria a pena vê-lo ir embora, mas eu acho que para a carreira dele também seria bacana se ele conseguisse um lugar que ele pudesse ter mais espaço, né, na MLS, infelizmente, e assim, ele, na verdade, ele é um meio campista ali, não volante, né, ele acabou jogando como volante no Saunders pela necessidade, especialmente no fim do ano passado, mas ele é um meio mais de armação, mais de pensar o jogo do que um cara mais destrutivo, né, e a gente sabe que na MLS essa posição é a posição onde normalmente os times trazem o designated player, né, o cara que é a estrela do time, é o camisa 10, é o cara que vai ganhar milhões de dólares por ano, então, talvez no Saunders ele não tenha tanto espaço, apesar de, eu gosto muito do futebol dele, eu acho, em alguns momentos até, alguns lançamentos, umas viradas de bola que ele faz que eu acho geniais, assim, mas eu acho que no Saunders ele não vai ter tanto espaço, tanta oportunidade de se desenvolver como se ele fosse para um time, especialmente mexicano, acho que os pais dele são mexicanos, então, acho que a questão da língua, a questão da cultura, ele não teria dificuldade de se adaptar lá, então, acho que talvez seria uma boa para ele, e já emendando aí com as vindas, talvez as tentativas frustradas, como eu coloquei ali na pauta, teve o Dineno, teve essa notícia e ontem o Craig também falou sobre isso, dessa possibilidade, se o Dineno quisesse, onde é que eu assino, quase isso, onde é que eu assino para trazer, mas eu acho difícil, né? O salário dele é alto também, gostando do salário dele, provavelmente, para chegar aqui vai ser o quê? Um jogador designado no lugar de quem? É, para ele chegar, alguém teria que sair, né? Essa é a questão. O Dineno, um jogador que a gente viu, na CONCAC Champions, eu acho que ele foi o artilheiro do campeonato, né? Isso, e também um dos maiores artilheiros da Liga MX também, no México, é um jogador de muita qualidade que seria interessantíssimo, né? Um jogador exatamente do perfil que a gente está procurando, Alguém que está quase aí 27, 28 anos, que já se provou num nível que é bem parecido com a Major League Soccer, então, acho um jogador bem interessante, né? E possivelmente pode fazer uma chegada no futuro, a gente sabe que o Pumas e o Sarnes agora têm esse contato e até o Daniel Alves, né? Até isso a gente estava disputando, né? não só a CONCAC Champions, mas agora o Danny Leiva e o Dineno, parece que a gente está disputando o que a gente puder com o Pumas. Pois é, uma parceria sagrada. Exatamente. pessoal, e para a gente ir para a última parte aqui do nosso episódio de hoje, só para a gente dar uma passada assim no nosso elenco, o que vocês acham, quais são as carências que vocês ainda veem nesse time? Fica aí, a Bessa. Beleza. Bom, eu estava lembrando aqui da temporada 2020 até agora, já faço o que a gente traz, né? Geralmente são do meio para frente. É o Riznak, teve o Leo Chu, né? Que veio junto com o Riznak também. E agora tem o Elber, o Eber. Só que a gente esquece do setor de defesa. eu acho que muito pelo que aconteceu na temporada passada, eu sei que o PJ vai discordar, mas eu acho que trazer um zagueiro ali, um cara experiente ali da Major League Soccer seria muito bom, até para a gente botar um pouco de pressão no Arreaga, no Yemar, porque, claro, não querendo os valores aos reservas que a gente possui, mas o Jackson Regan e o Sissoko talvez não sejam essa sombra que os jogadores eles tenham no momento. Então, acho que um zagueiro seria muito bom. Recentemente, teve aquela questão do zagueiro do New York City, mas ele foi para o Los Angeles. Boa sorte para ele, mas acho que esse seria o fundamental para a gente, um zagueiro. New York Red Bull era o Aaron Wong. Isso. Foi para o LAFC. Stefan? Bom, eu tenho que concordar com o Everton, acho que a gente está faltando muito, a gente está fazendo muita falta, um lateral, principalmente, e também os zagueiros. Eu acho que o Aaron Long é, bom, pelo menos com os torcedores do US Men's National Team, que todo mundo sabe, cobram muito dos jogadores da MLS. Ele era quase o Harry Maguire dos Estados Unidos, por conta dos minutos que ele conseguia com o Greg Berhalter, e o desempenho dele também tinha diminuído um pouco na liga, no Major League Soccer. Então, eu acho ele um ótimo jogador, mas eu acho que se a gente teria que ou mandar o Rave para algum outro time, eu acho que, não sei se isso faria muito sentido, mas eu concordo, eu acho que a gente precisa de alguma sombra para um dos dois, eu acho que a gente já tem mais esse perfil do zagueiro que consegue jogar com os pés, que tem saída de bola boa com o Jackson Reagan, acho que ele é muito bom, essa é uma característica muito boa dele, eu acho que alguém para sombrar mais o Yemar, o Yemar seria uma boa opção, e também eu não aguento mais ver o Kellen Rowe jogar de lateral esquerdo, então, por favor, contratem o lateral esquerdo porque eu não aguento mais. Eu adoro o Kellen Rowe, eu acho que ele é um jogador que consegue jogar muitas posições, mas não é o ideal, até um cara que é um meia jogar lateral esquerdo, então, acho que com certeza eu não tenho os dados disso que você está falando, mas a minha impressão é que no ano passado se ele jogou um ou dois jogos no meio de campo foi muito, o restante, e olha que ele jogou muito, o restante foi ou no lateral esquerda ou na direita, então, eu acho que a gente não tem laterais reservas, nem para o Nuhu, nem para o Roldan, eu acho que é... É, para o Roldan eu acho interessante, agora tem o Reed Baker Whiting que está subindo, Ethan Dobeler também teve algumas atuações aí nessa área de ala, então, acho que aí a gente já tem um pouco para se alguma coisa acontecer com o Roldan, alguém pode se encaixar mais direitinho aí, eu acho que agora com a saída do Jimmy Bedranda, eu acho mais essencial a ala esquerda. É, isso. Mas, tanto no caso dos dois jovens que você citou aí, Stefan, eles são meio de campo também, e estão indo para o lateral por falta de opção, que é o que aconteceu com o Alex também, o Alex ele virou o lateral por falta de opção, porque ele era meio de campo. Também. Ele era meio de campo e aí faltou um lateral, colocaram ele lá e ele ficou, tanto é que quando ele joga para o El Salvador, ele joga no meio. É verdade. É verdade. Ele joga no meio. Ele tem essa qualidade técnica, o cruzamento dele é muito bom, ele joga muito bem com os pés, além de ser um excelente atleta também, corre bastante, tem muito fôlego, ele também tem essa qualidade técnica, então ele é uma peça-chave para esse lado direito, mas eu acho que a idade também desses outros dois que eu citei também, eles são muito jovens, acho que eles estão nesse ponto na carreira onde eles podem atuar em qualquer posição e conseguir aprender bastante com os jogadores veteranos que estão à frente deles. E eu não vejo um cara assim que possivelmente possa encaixar aí nessa posição do New Group. É por isso que eu digo mais na lateral esquerda. É, e aí eu acho que onde faz sentido o Jimmy ter saído porque ele era mais um ala ponta e aí ele virou ponta direita como você citou, porque na verdade ele era o terceiro na lista de ponta esquerda, porque era o Morris, o Léo Chou, depois ele, né? Então ele estava meio que disputando ali com o Léo Chou. E do outro lado, a gente não tinha ninguém para ser reserva do Christian Rodin. Então por isso que em alguns jogos, o Léo Chou também jogou de ponta direita em alguns jogos, porque não tinha ninguém. Então eu acho que o nosso elenco é desequilibrado, não tem reserva para o Christian Rodin na ponta direita, porque agora o Christian ele virou ponta direita, ele não quer jogar mais de volante. É verdade. Então, especialmente na parte final da temporada, a gente não viu o Rodin mais jogando no meio como ele costumou fazer com o João Paulo. Eram os dois no meio de campo ali e para mim era fenomenal os dois, ninguém passava. E aí quando o Christian foi para a ponta e o João Paulo saiu, foi onde abriu o buraco no meio de campo e é onde você ganhou o jogo. Por isso que a gente não foi bem na segunda parte do ano passado, porque a gente perdeu esse meio de campo. Então, falta o reserva para o Nuhu, falta reserva para o Christian Rodin. Tem esses jovens que podem fazer lá na lateral direita e eu concordo com vocês que dava para ter um upgrade ali na zaga. O Arreaga, ele oscila um pouco. Tem jogo que ele joga muito bem, tem jogo que ele dá umas brechas assim que não dá para entender. E o Eymar, eu acho que ele vai muito pelo como o time está jogando. Quando o time joga bem, ele é um monstro. Quando o time não vai bem, ele parece que vai na mesma vibe. Acho que ele tem um pouco mais de consistência. Tinergia. Mas com certeza, o Arreaga também, eu acho que, ainda mais no início da carreira dele com o Saunders, ele me assustava muito. Eu nunca vi um zagueiro que jogava tanto como o Camisa 10, que ganhava a falta, que driblava. Ele é um cara muito figura também, mas ele tem crescido bastante no time e agora é titular, sem dúvidas. Então, acho que temos bons zagueiros, sim. A gente poderia reforçar, lógico, mas eu acho que você levantou essa questão dos pontas. Eu acho que os pontas e os laterais são as posições que mais precisam ser reforçadas. Lembrando que o Arreaga também joga de lateral na seleção do Equador. Ele é lateral direito. O zagueiro é lateral direito. Se o Alex Netzer quiser, o interessante é que ele joga na zaga esquerda. Pois é. E joga de lateral e direito. Interessante. A gente está vendo muito isso no futebol mundial, de zagueiros que conseguem jogar como lateral. Tem muitos exemplos, ainda mais agora no Arsenal, principalmente, com o Tomi Aso e o Ben White, são jogadores que são tipo o Arreaga, que conseguem fazer as duas funções. Eu acho que era comum o contrário, o saído da lateral para jogar na zaga. E o caso mais clássico disso aí é o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Verdade. Que segundo as duas línguas, dizem que foi o Luxemburgo que fez isso. Quando ele esteve lá no Real Madrid. Eu acho que eu já vi entrevista dele falando sobre isso. Mas maravilha, senhores. só queria, como última nota aqui, só destacar que eu estou vestindo a camisa do Vascão hoje em homenagem ao nosso Roberto Dinamite, que faleceu hoje. Então, o ídolo maior da torcida do Vasco. Eu tive pouco tempo de contato com o Dinamite. Eu peguei o finalzinho da carreira dele. Então, ali acho que em 92, acho que foi o último título dele pelo Vasco. e aí já teve o jogo também que ele fez o Zico vestir a camisa do Vasco. Então, aquilo para mim também foi bem marcante. Ver o ídolo do rival vestir a camisa do seu time para mim foi bem impactante. Então, ali, apesar de ser criança ainda, ver aquilo dava para ver o tamanho desse cara. Então, só homenagem ao nosso... Foi um jogador que, como o Pelé, eu só conhecia pelo YouTube, lógico. mas sendo vascaíno, ele com certeza é sem dúvida nenhuma, o maior artilheiro do Vasco, o maior jogador do Vasco. Passou quase a carreira inteira com a Cruz de Malta no peito e vai fazer muita falta no mundo do futebol, com certeza. É, eu não sou vascaíno, mas... Todo o meu respeito ao jogador, a história do atleta, ao clube. Então, respeito, saudações, para a cidade do Vasco, amo vocês. Maravilha. Tamo junto. Senhores, muitíssimo obrigado, acho que fizemos todo o estrago que podíamos aqui. Maravilha, obrigado pela participação. Até a próxima. Valeu. Valeu.